Olá, tudo bem? Esse é o curso de gestão de projetos na construção segundo o Guia Tereboc. Então é um curso voltado para o universo da arquitetura, engenharia e construção e vamos utilizar como repertório teórico, como pano de fundo, como é que nós fazemos a gestão de projetos, vamos usar o Guia Tereboc. Mas afinal, o que é o Guia Tereboc? O Guia Tereboc é um guia de boas práticas em gerenciamento de projetos. O Guia Tereboc é um livro de boas práticas de qualquer projeto, de uma forma genérica. E também é voltado para projetos de construção de uma maneira em geral. Como é que esse know-how, esse conhecimento é orientado para a gestão de projetos? Então nós vamos organizar aqui que todo projeto tem um início, meio e fim. Então nós temos grupos de processos de iniciação, temos grupos de processos de planejamento, execução desse projeto, monitoramento, controle e encerramento. Então, talvez quando eu fale projeto para um engenheiro de uma construtora, ele entenda que o projeto diz respeito ao recorte de atuação dele naquele empreendimento. Mas para nós, nós vamos trabalhar então projeto como um esforço decorado para entregar um resultado exclusivo. Então nós estamos trabalhando com um conceito amplo, desde a necessidade do cliente até a entrega da obra. Então nós estamos trabalhando com um conceito de empreendimento. É isso, um curso bem completo, bem detalhado. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma